Se precisar de alguma... ...início ao último dia da nossa primeira semana da diversidade sexual da OAB pré-grande, de pedir mais uma vez para aqueles que ingressaram posteriormente, que renomeiem os seus dispositivos, insiram o nome completo no nosso chat, juntamente com seus respectivos e-mails, a fim de que possamos oportunamente sair encaminhando os certificados de participação. Quero mais uma vez parabenizar a nossa Comissão da Diversidade Sexual, na pessoa da sua presidente, doutora Amanda Mesquita, pela idealização desse projeto. Ela que é uma apaixonada pelo tema e sempre trazendo assuntos e palestrantes renomados para aumentar o nosso conhecimento e divulgar os direitos inerentes às pessoas, às diversidades sexuales. Hoje abordaremos o tema Intersexualidade, Direitos e Desafios e contaremos com duas expositoras nesta tarde. A doutora Thais Emília de Campos Santos iniciará a abordagem do tema e, posteriormente, contaremos com a participação da querida doutora Priscila Sanches Salviano de Oliveira, que está sempre presente em nossas palestras. Antes de passar a palavra às nossas palestrantes, quero advertir a todos os participantes que essa videoconferência será gravada. Portanto, aqueles que não desejam fazer uso da sua imagem, eu peço que deixe a câmera dos seus respectivos dispositivos bloqueada. Perfeito? Agora sim, antes de passar a palavra às nossas queridas palestrantes, eu solicito que a presidente da Comissão da Diversidade Sexual, doutora Amanda, faça a leitura de seus respectivos currículos. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Doutor Gonçalo, quero registrar a presença do doutor Belisario Neto, que é o presidente da subsessão de Barretes, que está aqui conosco também. É um prazer contar com a sua participação, doutor Belisario. Vou ler o currículo. Pode falar, doutor Belisario. Oi, boa tarde a todos. É um prazer, é meu. Quero aqui agradecer a oportunidade de estar mais uma vez podendo engariar o conhecimento e prestigiar também a nossa secretária-geral, a doutora Priscila, uma grande parceira nossa aqui. Um grande abraço e que tenhamos uma boa tarde de discussões e esclarecimentos. Obrigada. É um prazer estar com uma obra amiga, viu? Bom, eu vou inicialmente ler o currículo da doutora Thaís, porque ela é quem vai começar o nosso tema hoje, a intersexualidade, direitos e desafios, mas a gente vai fazer os desafios e depois os direitos. Doutora Thaís Emília, doutora em educação, primeiramente quero dar os parabéns à Thaís, porque defendeu a sua tese de doutorado ontem, então agora é doutora em educação, pesquisa educação da criança e adolescente intersexo, presidente da ABRAE, que é a Associação Brasileira de Intersexo, embaixadora na luta contra a violência à mulher e meninas pelo Instituto Avon e autora do livro Jembo. Muito bem-vinda, Thaís. Uma palavra à doutora Thaís Emília de Campos Santos. Olá, boa tarde, tudo bem? Primeiro que eu gostaria de agradecer à OAB, né, pelo convite, né, a OAB é grande, vocês, né, o pessoal da bachada toda, sempre, né, apoiando a luta causa intersexo, então queria agradecer muito a vocês, a doutora Priscila Sanches também, sempre, né, estar com a gente na luta intersexo. Pela importância de vocês trazerem essa pauta, a OAB, a Comissão de Diversidade, OAB de São José do Rio Preto, foi a primeira a levar a pauta intersexo, né, eu cheguei à OAB como membro, né, e quando eu levei as questões sobre ser mãe de um intersexo e todos os direitos civis, né, que foram negados ao meu filho por ele ser intersexo, e aí na época quem presidia a Comissão de Diversidade de Rio Preto era o doutor Célio, aí ele leva o tema, né, numa semana também de diversidade, e foi muito bom, porque a partir disso eu achei que, assim, a gente teve muito apoio de todas as comissões, assim, da OAB, a gente pode falar assim, e chega o tema na Maria Berenice Dias, e ela faz a organização do livro Intersexo, vou até mostrar, aproveitar quando tá assim, dá pra mostrar, né, que eu acho que hoje é uma obra referência no Brasil, não só na área de direito, né, mas na área de medicina, sociologia, a gente tem vários autores, tem dois capítulos meus, né, um da parte de educação, outro com relatos de pessoas intersexo, e a parte do direito, é lógico que tem uma discussão bem maior, tanto em relação à questão do registro civil, como a questão até trabalhista, a questão previdenciária e tudo mais, em relação à pessoa intersexo, então a OAB sempre ajudando e apoiando, né, e a Priscila que se apaixonou pelo tema, né, quando ela esteve na OAB, e veio levar a causa, levantar toda essa questão de bebê intersexo, então com muita empatia ela vem, e soma com a gente, então queria, assim, agradecer muito. Também, né, ontem foi a defesa do meu doutorado, né, tema Educação de Crianças e Adolescentes Intersexo, pela UNESC, e então, assim, ontem foi um dia bem puxado, cinco horas de banca, porque é um tema bem complexo, então tinha, na banca tinha, estava o doutor Maris da Medicina, Paula Sangrini, que é a referência hoje nos estudos sobre intersexo na área de Psicologia e Antropologia, doutora Célia na área de Gênero, doutora Tânia na área de Gênero e Educação, né, então foi bem complexo, porque é um tema, como não tinha nenhuma publicação, nenhuma pesquisa sobre Educação de Crianças e Intersexo, a gente teve que ser bem detalhista, né. Então, hoje eu queria trazer mais a discussão voltada para a pauta do direito, que eu acho que é aonde a gente consegue toda a proteção para a integridade física e psíquica da criança intersexo, porque a gente vai ter, no mundo, 14 países que registram criança intersexo, e apenas um país que tem uma legislação específica de proteção à pessoa intersexo, que é malta. Que, se a gente for pensar, um país tão pequenininho, né, e tem toda uma política pública mais estruturada. E no Brasil, por mais que a gente tenha, dentro de uma normativa, de uma lei que regulamenta o preenchimento da declaração de nascido vivo, a questão do direito ao registro civil da criança intersexo, eu acho que isso não deveria ser, assim, um termo normativo. Eu penso que qualquer pessoa tinha direito a receber um registro de nascimento, né. Não é porque não tem uma genitália definida, ou porque apresenta um sexo ambíguo, porque eu vou ficar sem ter uma certidão de nascimento, né. Então, eu penso que o Brasil prese de leis urgentes em relação à pessoa intersexo. Mas, vou voltar um pouco, porque eu já fui entrando na pauta, no assunto, e não expliquei o que é intersexo. Eu acho que tem pessoas que talvez estejam aqui que nunca tenham escutado falar intersexo, até pessoas que são do próprio movimento LGBT, que é IAP+. A gente sabe que a letra I, a gente fala até brincando, é o I de invisível, porque, às vezes, no próprio movimento, as pessoas não sabem o que é intersexo. Então, intersexo, a gente vai seguir aqui a qualquer pessoa que nasça com características variadas, diversas, no corpo biológico, em relação a sexo e reprodução. Ou seja, o que é isso? O que é dito masculino, macho, a gente vai falar macho, porque a gente está falando de biologia masculina, a gente já entende como gênero, seria o quê? Uma congruência de órgãos, tê-lo, cromossomos XY, testículos, vai ter pênis, vai ter próstata. Isso é um menininho. Olhou no ultrassom, tem pênis, é menino. Mas não é uma confirmação de que realmente é um menino, pensar na questão de gênero. Mas pensando na questão de sexo, você afirmar que, a partir só da visualização de um pênis, se trata de um ser humano, espécie, vamos pensar assim, macho, né? Não foi feito cariótipo, não sabe se tem útero interno, então muita coisa pode acontecer. Isso deveria ser explicado no pré-natal. E nas escolas, e na aula de ciências, e na biologia. E a menina, né? Seria XX, útero, ovário, vagina. Tá, mas mesmo que nasça com toda essa congruência, às vezes pode ter questões hormonais, né? Algumas síndromes congênitas que vão fazer com que essas questões hormonais, na adolescência, a menina não desenvolva as características secundárias, como menstruar, desenvolver o peito, crescer até em relação à estatura. E aí ela precisa, né? Pra que essas características sejam desenvolvidas, de tomar hormônios. Então, é também considerado intersexo. E mesma coisa com meninos. Meninos que chegam na adolescência e não têm desenvolvimento das características sexuais secundárias, também são intersexos. Então, quando a gente fala intersexo, a explicação simplista é falar o que antigamente se chamava de hermafrodita, ou pseudermafrodita. Só que a gente sabe que não é só isso. A condição hermafrodita mesmo, ela é muito rara. Tem, tem. Na própria Braia, a gente tem pessoas que têm os dois órgãos perfeitamente no que funciona. Mas, é raríssimo. A maioria vai ter uma condição do que era chamado antigamente de pseudermafrodita. Vai ter variações, vai ter, por exemplo, ausência de testículo é considerado intersexo. Por quê? Porque não vai ter a mesma produção de testosterona, não vai virilizar. Então, tudo isso é intersexo. Então, o que acontece? Meu filho, Jacob, nasceu em 2016. Já existia a lei 12.662 de 2012, que normativa que bebês intersexo tenham o seu registro na declaração de nascido vivo preenchida. vai ter três campos lá quando eu falo de sexo masculino, feminino e ignorado. Por que existe o ignorado? Porque quando o médico não consegue saber que aquele bebê se trata do sexo masculino ou feminino, ele põe ignorado para preservar os direitos civis daquela criança, preservar o direito à identidade, à dignidade, e aí a mãe vai com aquela dele vendo o cartório, o cartório emite a certidão sem o sexo, só com o nome e está garantido os direitos. Porém, na prática, isso não acontece. Meu filho nasceu em 2016 e não pôde ser registrado. A maternidade não sabia para que serveu o ignorado. Não me entregou, esperou o exame de cariótico 60 dias que eu fiz, tive que fazer particular porque meu filho não existia. Então, como ele não existia, ele não tinha cartão SUS, ele não tinha convênio, ele não tinha nada, não tinha nome perante a lei e eu não sabia que existia essa lei de 2002. Mesmo procurando, buscando no Google, tudo, eu não consegui saber. E aí, o que aconteceu? Procurei promotores na época, advogados, ninguém sabia me informar sobre. Quem soube me informar da lei, ninguém soube mesmo. Foram pessoas ativistas intersexo que souberam me explicar mais da falta em relação à criança intersexo. Essa lei de 2012, a gente só foi tomar conhecimento em 2018, como a minha filha, Jane, nasceu e eu peguei a declaração de nascido vivo dela e achei o campo ignorado. Aí, eu entro num grupo que a gente tem de estudo, que chama Estudos Intersexo, e falo, gente, agora tem um item ignorado e ninguém sabia. E aí, meu orientador vai pesquisar a fundo e descobre essa normativa. Aí, como o livro Intersexo é publicado no final de 2018, no livro já fala disso. Então, foi por causa do nascimento da minha filha que a gente teve acesso a esse conhecimento. E aí, eu começo a fazer todo um trabalho de divulgação. por que é tão importante um bebê Intersexo ser registrado como esse item ignorado? Não só por ter o nome, não ficar meses sem registro, sem cartão SUS. Meu filho era cardiopata e eu tinha que ficar negociando com o convênio para estender o direito a usar o meu como RN de Thaís. Eu tinha que pagar a parte porque ele não tinha documento. Então, foi uma negociação que eu fiz com o convênio. A gente era exposto, chegava para passar na pediatra, na secretária. Ai, mamãe, você precisa registrar o seu filho. Eu pensava, nossa, dá vontade, sabe? Eu não registrei porque eu não quis, eu não estou sendo negligente. O Brasil está sendo negligente. E aí, quando eu levo essa pauta, levei para a conferência e tudo mais. Aí, o que acontece? Quando, o que os médicos argumentam? Não porque eles são culpados, mas por falta de conhecimento da lei e também por senso comum. Pensar que, ah, só existe masculino e feminino, o resto é má formação, a gente adepta para masculino e feminino. No Brasil, porque outros países, igual a Alemanha, já registram intersexos, Estados Unidos já teve um registro, a gente tem até a República Dominicana que preserva os corpos intersexos. E aí, a gente pega, na primeira semana de vida, os médicos me propõem fazer uma vagina no meu filho, ele tinha o pênis, ele não tinha o testigo. para eu educá-lo como menina, né, e ele ser registrado como menina. Aí, eu pensei, que loucura, né? Eu já era da área de estudos de gênero, já estudava psicologia da educação, isso é uma mutilação de a gente foi pensar a consequência do dano psicológico para uma criança ter um órgão genital mutilado é muito grave, é muito mais grave do que ser educado preservando o corpo, tendo uma sociedade que não aceita um sexo sombio. E aí, o que aconteceu? Com meus argumentos, eu e meu marido, não, isso não vai ser feito, ele vai crescer e ele vai escolher sobre o corpo dele, o corpo é dele, não é meu, ele que vai viver naquele corpo. E aí, a gente começa a levar toda essa pauta, que é a pauta, quando eu conheci os adultos intersexos, que eles me falaram, eu queria que minha mãe tivesse feito isso para mim, porque meu problema na minha vida hoje é que eu fui operado para menina e eu me sinto menino. E vários, vários, todos que eu conheci que foram operados não estavam felizes com a adequação que foi feita. Alguns em relação a se sentir do outro gênero, outros porque queriam o seu corpo natural ou intersexo mesmo e na minha pesquisa de doutorado eu trago todos os relatos, entrevistas, análises de tudo isso. Então, por que que o direito é muito importante para a gente? Por tudo, gente. O registro, o seu registro hoje é ignorado, mas se fosse intersexo ou sexo diverso ou sexo indefinido, o que fosse, preservaria dessa criança passar por uma mutilação, dessa criança passar por uma série de adequações de hormônio a vida inteira, ser exposta hormônios desde bebezinho. A gente vê o movimento trans, das crianças trans que tem toda a questão da identidade trans, chorando aos 7, 8 anos, indo no banheiro tentando cortar o pênis fora e um governo que tenta bloquear o tratamento para criança trans que é apenas bloqueio hormonal na puberdade e em contrapartida esse mesmo governo que fala que não pode fazer bloqueio hormonal em criança trans que tem que esperar a maioridade, não espera essa criança falar por si mesma até os 2 anos de idade e faz uma mutilação genital, uma hormonização imposta sem pensar no direito daquela pessoa por escolha. Essas cirurgias são plásticas, raros casos que existem desvios de canais, é muito raro mesmo que há uma urgência realmente médica ou questão do hormônio, sim, o hormônio algumas síndromes como hiperplasia adrenal com a hormônio algumas síndromes ocorre uma que tem até no teste do pezinho pode ocorrer perda de sal e levar a óbito, então o hormônio tem que ter avaliação com endócrino porque realmente bebezinho às vezes é necessário porque envolve questões de imunidade. então é isso que acontece, eu estou jogando o que aconteceu, todas essas pautas, o caso do Jacob é apontado como a primeira mãe, eu, no mundo todo, que leva, que assume seu filho intersexo publicamente e luta pelos mesmos direitos dos adultos intersexos. Em 2017 vem um produtor de documentários, Thomas Alckxas, que eles começam a fazer um documentário gravado em Oxford e eles descobrem que eu existo, eu não sabia que eu era a primeira mãe a levantar essa pauta, eu achava que tinha outras no mundo. Tem mães de intersexo, mas elas não levantaram essa pauta, esse questionamento, aí eles vêm para o Brasil para me entrevistar, entrevistar o Jacob, o Jacob participou desse documentário, ele ainda estava vivo, ele faleceu em 2018 por cardiopatia congênita. Então, assim, em função de toda a visibilidade do caso dele, da gente conseguir chegar ao Conselho Nacional de Justiça o ano passado, onde eu e a Miel Vieira fomos convidados para participar de todo o debate sobre a questão do registro civil de bebês intersexo, de agregar o item, qual seria o mais adequado à discussão deles, o termo ignorado, definido, diverso, porque o diverso, porque o diverso agregaria também as pessoas não binárias, para os juízes ficariam mais fáceis trabalhar com isso, ao invés do intersexo, também protegeria a criança intersexo. E esse debate começou muito forte ano passado, em função da pandemia deu uma parada, mas eles têm levado isso no CLJ. Então, assim, chegou tudo isso, hoje estamos com parceria com a Secretaria de Saúde de São Paulo, podendo pensar numa capacitação para maternidade para os médicos, em pensar a integridade dos corpos, a importância de tudo isso. E aí, em função de tudo isso, eu já tinha vontade de escrever a história do meu filho, porque eu sabia também que a vida dele ia ser uma breve passagem aqui, porque ele era paliativo, não por ser intersexo, mas por ser cardiopata grave. Aí eu escrevi o livro, lancei no começo da pandemia, o Jacob, está no site da Amazon, quem quiser comprar, ou direto comigo nas redes sociais, eu trago toda essa questão bioética, trago a questão do direito e trago também a questão da humanização do atendimento médico, cuidados paliativos, falo de doenças raras, síndrome, de onde buscar ajuda, eu coloco aqui as comissões de diversidade da OAB, responsabilidade para vocês, eu coloco onde buscar ajuda, aí na lista eu coloco o IBDFAN, aqui eu coloco comissões de diversidade sexo e gênero OAB, porque foi onde eu tive muita ajuda, então eu falei com a Maria Berenice na época, ela falou pode pôr, e aí falei com outros presidentes de comissões também, e coloco algumas outras coisas que vocês, e coloco também uma coisa que me arcou a história do Jacob, desde a primeira palestra que eu levo em Rio Preto, mas também quando o Jacob faleceu, eu tinha uma palestra, ele faleceu no dia 20 de maio, eu tinha uma palestra na OAB de Santos, e eu fiquei, meu Deus, agora eu vou ou não vou, eu estava muito assim, foi próximo, acho que era dia 24, muito perto mesmo, e eu acordei, o Beto falou assim para mim, tá aí, você tem que ir pelo nosso filme, e eu já tinha recebido o telefonema, as pessoas falaram, Thaís não abandona a gente, a gente precisa da mãe no movimento e tudo mais, né? E aí eu pensei, eu vou, e eu fui, foi um dia que estava horrivelmente, estava tendo aquela greve dos caminhoneiros, então estava complicado, a rodovia foi, e é um lugar que eu me senti muito acolhida, porque eu levo a história do meu filho, e toda essa pauta do movimento intersexo, de luta pela integridade física, contra a violação de direitos humanos, a gente fala de mutilação genital em sociedades assim que a gente considera, nossa, em tal país, eles mutilam clítoris, gente, no Brasil, mutilam clítoris, porque acham que uma menina não pode ter um clítoris grande, porque acham que na creche ela vai sofrer bullying, não vai, existe fralda, a criança não fica pelada na escola, o banheiro, a porta é fechada, então assim, por causa de coisas do senso comum, então a gente fala de outros países que tem mutilação genital, mas o Brasil faz três cirurgias por semana de mutilação genital em bebê, e eu gosto muito da frase do Amel Vieira, meu corpo não é do meu pai, não é da minha mãe, não é dos médicos, ele é meu, e eu tenho que decidir. E aí eu coloquei no livro a foto aqui, a B. Santos, da palestra, porque pra mim marcou muito, porque eu até, quando falo de morte, cuidados paliativos, ele luta, eu coloco a frase que eu escutei quando eu fiz a palestra em Santos, e eu vou ler aqui pra vocês pra encerrar minha fala, porque eu acho linda, foi uma coisa assim, eu cheguei, eu tava angustiada, mas fiz a palestra, e eu acabei sendo muito bem acolhida por todos, né? Porque a Márcia fala assim pra mim no final da palestra, somos como lagartas que quando o que está dentro evolui, aquela carcaça não serve mais, e precisamos sair de dentro dela, porque nos transformamos em boletas e precisamos voar. E foi isso que ocorreu com Jacob, que era a luz e essa matéria eu aprisionava. Ele se libertou e foi voar belo e pleno. E eu entendo que ele deixou um grande legado pra medicina e pro direito, e agora vocês assim, né? Agora vocês que tem que resolver isso. Eu acredito na contribuição da educação, porque eu acho que se a gente educar desde a educação infantil, mostrando a realidade que existem corpos diversos, o respeito, todos esses princípios a gente muda a sociedade a longo prazo, mas a curto prazo a gente precisa de leis. E obrigada, agora eu passo pra Priscila, com muito carinho. Obrigada pela oportunidade. Gonçalo, eu posso ler o currículo da Priscila ou você quer abrir pra alguma pergunta diretamente a Thais e depois a gente abre pra Priscila? Acho que trocou. Amanda, eu acho que o Gonçalo tá com problema de conexão. Eu também acho. Pri, você prefere que a gente emende uma coisa na outra? Estava com o microfone bloqueado, Amanda. Ah, tá. Vamos fazer assim. As perguntas a gente concede ao final para os participantes e aí a gente intercala as respostas, tá? Beleza. Então, valeu. Quero agradecer. Perdão. Só um minutinho, Amanda. Quero agradecer o testemunho e a exposição da doutora Thais. Realmente emocionante, né? Quem tem experiência de causa transmite com mais sensibilidade as situações vivenciadas por essas pessoas. e antes de transmitir a palavra para a doutora Priscila e a Amanda e você ler o currículo dela, eu gostaria de pedir para as nossas colaboradoras que contatem os participantes da nossa palestra que ainda não renomearam seus dispositivos. Acompanhei agora há pouco, ainda tinha, ainda existia pessoas com o nome do dispositivo móvel. Então, peço a gentileza que essas pessoas que não renomearam os dispositivos o façam e se tiverem dificuldade proponem a Adriana, a Iso e a Helene para fazer essa adequação. Agora sim, Amanda, pode ler o currículo da nossa querida doutora Priscila. Obrigada. Antes disso, eu queria registrar a presença da conselheira estadual doutora Letícia Catani de Barretos também que veio prestigiar a doutora Priscila. Então, vamos lá. Priscila Sanches Salviano de Oliveira, advogada, secretária-geral da UAB Barretos, vice-presidente da Comissão da Diversidade Sexual da UAB São Paulo, presidente da Comissão da Diversidade da UAB Barretos e mestrando em Psicologia e Saúde na CAMERP de São José do Rio Preto. Muito obrigada, Pris. Está me ouvindo? Obrigada a você, boa tarde a todos aqui presentes. Quero agradecer o doutor Gonçalo por esse apoio nessa Semana da Diversidade e a garra da nossa querida doutora Amanda que não é fácil. Eu sei o tanto que a gente passa, o tanto que a gente sofre. O organizar um evento é sempre muito complicado. Dá tudo certo, é mais complicado ainda. Enfim, já passo e passei por várias dessas. só que a gente gosta, né, Amanda? Esse é o nosso... Quem gosta, gosta e a gente vai adiante. Enfim, por mais que a gente perca sono, perca tudo, mas a gente está fazendo, está montando por prazer, eu acredito, o prazer de ouvir essas pessoas, de agregar os nossos conhecimentos. E a cada dia mais que a gente estuda, a cada dia mais a gente quer estudar. Então, eu quero agradecer aqui a presença também do doutor Belisario, meu presidente da subseção, que é uma pessoa que a gente pode contar, eu conto, sem nenhuma restrição, é um parceiro. A gente vê tanta dificuldade em algumas subseções, né, pra gente trazer o tema diversidade. E ele, muito pelo contrário, nunca tive nenhum problema. E assim também a nossa querida doutora Letícia Catani, que hoje está como conselheira estadual, mas já foi presidente aqui da Ordem de Barretos. E também é uma pessoa que apoia a pauta das minorias e restrita, um apoio restrito. Queria aqui também agradecer a presença do doutor Robson, que é também meu parceiro, vice da Comissão da Diversidade aqui de Barretos. A Aline, minha companheira, a Mônica também, que está aqui, nossa palestrante, né, já é de casa aqui de Barretos também. E depois de falar da Thaís, é bem complicado, né, a Thaís, a vivência dela, o filho intersexo, enfim. E aqui eu queria dar meus parabéns, já falei para ela, mas pelo doutorado, né, a doutora Thaís, que vem fazendo um trabalho magnífico, né, estudando sobre intersexo. E com certeza ela é meu, eu me espelho nela, né, no estudo, tem os livros aqui, livros dela, eu até deixei aqui, e vários outros artigos científicos, né, porque a gente no mestrado, hoje é meu estudo de mestrado, estuda vivências e aí entrevista as pessoas intersexo sobre a vivência delas, porque é muito fácil a gente julgar, né, eu acho que o nosso, é muito confortante ainda ontem na live, a ignorância conforta demais, né, então a gente não estudar e não saber o que está acontecendo no mundo, é muito fácil a gente ficar na nossa zona de conforto. E aí, mais uma vez, falando o que a Thaís falou, foi numa, de tanto querer estudar, de tanto, eu sou incansável, todo mundo já participa aqui na região, principalmente, das OABs, congresso, enfim, e em um, lá em São José do Rio Preto, a Thaís estava falando de intersexo, e naquele momento eu falei, nossa, olha aí um tema legal para a gente aprofundar, já que muita gente, já que quase não se fala, né, problema muito agora, vendo, estudando a respeito do intersexo, eu não consigo, a gente acaba tendo muito pouco onde pesquisar, então sempre é muito bem-vindo as pessoas que vêm falando, e assim eu já falei para a Thaís e para todas as pessoas intersexo que eu entrevistei nesse meu trabalho, nesse meu mestrado, que eu me coloco à disposição como aliada, né, como uma pessoa que estuda e que vai levar isso para frente. A minha fala é o começo, lá eu sempre falo assim, o começo de tudo, né, a gente sempre diferenciar o sexo, o gênero, a identidade gênero, né, e a orientação sexual, porque muito, todos os lugares que eu vou para falar sobre, a gente não consegue ter um embate, não consegue entender o que é intersexo, se a gente ainda está no no Mobral, né, naquela de o que é sexo, o que é orientação sexual, então o sexo é aquilo, é uma classificação biológica mesmo, né, uma haste fêmea, que é baseada nos órgãos reprodutivos e genitais internos, e aqui que está a questão do intersexo, né, o antigo hermafrodita, e aqui, muito dos meus relatos, quando eu vou estudar, e aí a parte da família, né, da mãe, o quanto é difícil para essa mãe, né, ao chegar na maternidade, ou enfim, fazer ultrassol, o quanto que a sociedade impõe, né, o é menino, o é menino, como que é, vai ser o rosa ou o azul, então é toda aquela coisa do chá revelação, né, então, é sempre o propósito desse sexo biológico, nessas categorias, né, é deixar isso de lado e a medicina não consegue ainda, né, ela é muito técnica no sentido de que nada além do que é macho e fêmea, eles conseguem enquadrar ou eles acham que não existem, né, isso é, muitos artigos trazem isso. O gênero é a nossa, é a classificação pessoal e social das pessoas, orienta papéis de gênero, né, é independente do sexo, são aquelas famosas, né, coisas de menino e coisas de menina, o menino pode brincar de avião, pode ser piloto, né, pode ser jogador de futebol, hoje ainda a gente consegue mais, né, as meninas, mas nós meninas somos criadas para ser do lar, né, a gente é específico, né, tanto é que a gente ganha casinha, ganha panela, ganha, enfim, tudo fora, rosa, né, e tem que ser rosa também. Hoje em dia a gente vê essa, mudando um pouco, né, os meninos às vezes pedem essa panela, essa cozinha e já tem outra cor, mas a gente, é isso, é o gênero, né. A identidade de gênero é quando a pessoa se identifica, ela pode ou não concordar com o gênero que lhe foi atribuído, né, então as mulheres, os homens nasceram homens, né, macho, que se identificam com o gênero masculino, né, e as meninas que nasceram meninas, né, fêmeas, se identificam com o gênero feminino, mas aí nós temos as questões de que as pessoas também podem não se identificar com o gênero e está tudo ok, a gente conseguir deixar de, de, de entender, não é de entender, né, de, como é que eu vou falar a palavra, mas de preocupar com a sexualidade alheia mesmo, né, com a identidade, enfim, eu falo muito que como a pessoa se apresenta é como ela é e pronto, né, a gente não precisa ficar imaginando com quem ela dorme, com quem ela vai dormir, deixa de dormir, se ela tem ou não, o que ela tem entre as pernas, enfim, isso pouco importa para a gente, e aí nós temos as questões dos homens trans e as mulheres trans, os homens trans são aquelas que nascem fêmeas, né, e se identificam com o masculino, e a mulher trans é diferente, né, a mulher trans são que nascem macho, e a identidade de gênero, ela se identifica com mulher, então são as mulheres trans. a orientação sexual, a orientação sexual, que é um pouco a questão afetiva, né, e aqui eu trago sempre também que não é opção sexual, a gente sempre tem que falar isso no sentido de que ninguém vai optar por ser aquilo, por gostar daquilo ou não gostar, a gente sente, né, a atração é físico e não tem nada de doença também, né, E dentre essas opções, essas orientações sexuais, nós temos heterossexual, são pessoas que se apaixonam pelo gênero oposto, né, mulheres que se apaixonam por homens e homens que se apaixonam por mulheres. Homossexual, que é atração pelo mesmo gênero, mulher que se apaixona por mulher, homem que se apaixona por homem, bissexual, que é atração pelo gênero masculino e feminino, pelos dois, independente, o assexual é nenhuma atração sexual, o pansexual já seria uma atração sexual e amorosa entre pessoas, independente do sexo ou identidade de gênero e aí nós temos outras várias classificações, eu acabo trazendo mais essas porque a gente acaba tendo um debate, um começo de um debate, um debate raso, se a gente for aprofundar em tudo que se tem, vixe, aí a gente fica um ano aqui falando. E aqui também eu trago a definição da Letícia Lanz, que é uma querida, que ela já teve aqui em Barreto, uma extraordinária, pensadora, estudiosa, ela traz que o sexo é aquilo que a pessoa traz entre as pernas, o gênero é aquilo que a pessoa traz entre as orelhas, na cabeça, e a orientação sexual é quem ela gosta de ter entre os braços, então eu acho que facilita muito essa definição dela, de gênero, de orientação, e aqui também eu gosto sempre só de trazer essa questão que a Organização Mundial da Saúde retirou lá em 17 de maio de 1990, a homossexualidade do rol das patologias mentais, isso é importante, principalmente para a gente, que faz parte da sigla LGBT, que não é que o homossexualismo que é tratado, era tratado, o ismo, o sufixo ismo é doença e que sim é uma homossexualidade, não é uma patologia, ninguém está doente por gostar de pessoas do mesmo gênero, ninguém está doente por um homem gostar de homens, não é uma doença. E no Brasil, o Conselho Federal de Psicologia já havia deixado de considerar a homossexualidade como doença em 1985, é simplesmente uma condição humana, não é um desvio, nem perversão. Eu acho que a psicologia é um grande aliado também, sempre nas discussões muito boas e ponderando sempre, embora sempre a gente tenha um desvio, haja vista a questão da cura gay, que a gente teve essa questão em pleno século XXI, só que já foi decidido, enfim, caiu, não se dá para fazer uma cura gay. Eu lembro que na época eu tive contato com alguns vídeos e a pessoa, e aí um homem gay fala que ele foi na psicóloga e a cura, a família, e a cura era na seguinte, a psicóloga falava assim, anda para mim, ele andava, aí ela falava assim, agora anda para mim como um homem, fala para mim, aí ela me falava, e aí ele falava assim, ela falava, agora fala para mim como um homem, e o negócio era tão agressivo que aquilo saía do consultório, e assim, a médica, a psicóloga, ela já tinha com a mãe, um combinado com a mãe, então quando ela saía com o filho, o filho saía com a mãe, e ele começava a ficar um pouco afeminado, a mãe já dava os toques para o filho, para ele voltar ao trumo. Quanto isso, horrível, quanto isso a gente pensa de que acaba com a dignidade da pessoa, ela ser aquilo que ela realmente é, e de que não vai ser uma cura gay que vai voltar ela a ser o que a sociedade acha que é, a religião acha que é, se a gente passa, ainda ontem, a Camila falando, a gente passa do pecado, já passa de que não é lei, não é nada, já é pecado, então a gente sempre é imoral, enfim. E aqui já entrando na parte do intersexo, como muito bem a Thaís, já definiu que é um termo utilizado para um grupo de variações congênitas de anatomia sexual reprodutiva, que não se encaixa perfeitamente nas definições tradicionais do sexo masculino ou feminino, o nosso binarismo, o macho afêmia. Enquanto condição congênita, que está presente desde o nascimento, a anatomia intersexo nem sempre está presente ou visível ao nascimento. Nós temos a questão da puberdade, infértil durante a vida adulta, a morte, a morte também pode revelar. E aqui eu trago um depoimento, a Johnny Freitas, ela é muito famosa, ela é intersexo, uma pessoa intersexo, e a dela, a questão dela não foi hermafroditismo, ela não nasceu visível e os dois sexos, e na puberdade ela começou, ela era então criada como registrado homem, mas ela já não se identificava como, e na puberdade começou a nascer a mama. Então, quer dizer, a partir do momento que ela começou a estudar sobre e viu que se tratava de uma pessoa intersexo. E aqui eu trago sempre muitos dados, que a gente é preciso falar dessa população, que ela é invisível, hoje a gente tem até dados de nascimentos de um, eu tenho aqui que na década de 90 é de um a cada 14 mil nascimentos, em 2000 de um a cada 2 mil nascimentos. Eu estou atualizando as minhas referências, até mesmo por conta do mestrado, e também sempre lembrar que hermafrodita hoje a gente não utiliza mais essa palavra, essa intersexualidade. A Organização Mundial da Saúde, ela fala que 1,7% da população mundial tem algum grau de intersexualidade. E apesar da palavra de ordem da Constituição Federal de 1988 ser dignidade da pessoa humana, a categoria intersexo ainda não alcançou reconhecimento jurídico no Brasil, como também na maioria dos países do mundo. Elas continuam sendo vistas como uma doença, infelizmente, como anormais. E assim, e por isso quando a gente começa a mexer na ferida, é o importante a gente falar sobre, porque começa a ter visibilidade e por isso eu acho que a Amanda Pioneer acaba sendo uma parceira também, né? Ela trazer esse tema intersexualidade para uma semana da diversidade, a qual a gente não se vê muito falar. Hoje a gente está vendo um, graças a Deus, um boom sobre isso, muitas lives eu ando acompanhando. Aqui eu estou vendo a Mônica Porto, eu não me lembro que presidente de comissão da OAB que ela é, que a OAB é, mas eu tenho sempre participando das lives dela, e assim, é uma pessoa, é uma advogada que está à frente de uma comissão e é excepcional a gente ter pessoas, né? Representatividade sempre importa. E aqui também eu sempre trago que desde que Freud revelou ao mundo que a sexualidade é muito mais da ordem do desejo que da genitália, pode-se compreender o porquê de tanto fantasma que nos assombra, né? Quando se fala de sexualidade entre iguais, ele aterroriza muito mais. A dificuldade e resistência de se aceitar, de aceitar as orientações sexuais diferentes da maioria, apesar de travestirem de um discurso moral e religioso, residem na dificuldade de lidar com as próprias questões de sexualidade, né? Quem muito repele a questão de sexualidade, alguma coisa fala mais dele do que qualquer outro problema, né? Então é mais fácil como enveredar-se pelo discurso moralista, lógico, né? A gente sempre trazer a moral é muito mais fácil do que a gente ter noção do que aquilo a gente desconstruir, né? De construir novos conceitos, novos diálogos. A natureza aqui, né? Ela não decide onde a categoria macho acabe e onde começa a categoria intersexo. Onde a categoria intersexo acabe e onde a categoria fêmea começa. Isso é decidido através de designação de gênero ao nascimento. Isso eu trago muito no meu trabalho, né? A questão da mutilação. Eles não estão preocupados com o que essa pessoa vai depois, né? O psicológico dela, enfim, a sua construção enquanto pessoa depois vai acontecer. Eles decidem quão pequeno é um pênis, um pênis tem que ser ou quão incomum uma combinação de partes tem que ser para alguém contar como intersexo. E aí trago aquela uma frase que é ruim, né? De se falar, mas no meio é mais fácil cavar um buraco do que erguer um poste. Então a gente tem que os dados é muito mais fácil eles redesignarem, né? Um bebê na questão de construir uma vagina do que fazer um pênis. Então, isso é muito forte, né? É surreal no sentido de que a gente, a medicina em momento algum ela pensa no que essa pessoa vai ser depois, né? No que ela quer, no que ela vai se construir. Então eles decidem de uma pessoa com cromoção XXY ou XY em sensibilidade andrógeno conta como intersexo. E aqui, né? Fazendo a fala também da Thais, a questão do registro civil, a gente tem um nascido vivo, o registro civil precisa ser feito em 15 dias e a imediata indicação de nome sexo. E essa regulamentação não pode funcionar como limite objetivo à concretização do direito à identidade e à saúde da criança intersexo, né? A gente não pode considerar que aquele papel vai marcar a vida dessa pessoa, né? Desse bebê para o resto da vida. Alguns ordenamentos jurídicos estrangeiros já reconhecem a existência de um terceiro sexo para adequarem a esse fenômeno genético. Essa medida retira dos genitores a obrigação de decidir por submeter os recém-nascidos a operação cirúrgica para a atribuição de um sexo, né? Porque a gente numa situação em que a pessoa, a mãe, né? Lá, tendo filho, ela acaba escutando de alguma forma, né? O médico, a idarquia, essas situações que a gente tem e por isso, né? A minha, os meus parabéns para a Thais, uma pessoa que enfrentou, né? Enfrenta, a gente sabe que enfrenta a medicina, enfrenta todo o sistema que a gente tem por trás e bate e quer que o filho dela seja reconhecido como intersexo e pronto. Mas são poucas, a gente entende que nossa condição é de a nossa educação e aí eu faço as palavras da Thais também, as minhas, a educação é a base de tudo. Se a gente tivesse educação para isso, educação desde, né, educação sexual mesmo, de se falar com os pais, o que a gente vê, a gente reproduz aquilo que a gente entende, né? A gente, que a gente estudou, que a gente, enfim, aquilo que a gente tem, o nosso limite, né? A partir do que, quando a gente estuda, a gente alcança, passa esses limites. E a legislação alemã, assim como a australiana e a neozolandesa, passou a admitir um terceiro sexo denominado neutro, representando nos documentos oficiais por um X. E assim, as pessoas que não tiverem seu sexo definido ao nascer poderão fazê-lo assim que atingirem a maioridade, podendo ainda permanecer como indefinidos se assim desejarem. E aqui eu faço só um avendo também, uma observação, que dentre as pessoas que eu estou entrevistando, pessoas intersexo, a pessoa me fala no sentido de que, tá, eu também não acho correto fazer esse registro, que temporário, né? Seria um registro temporário e, por exemplo, com a maioridade a pessoa teria que definir se é masculino ou feminino. Então, não é isso que pelo menos essa pessoa também como militante, né? Intersexo, me fala, não é isso que a gente quer. a gente quer a possibilidade de não se enquadrar também, né? Tudo bem, vai ter algumas pessoas que vão querer se enquadrar entre o feminino e o masculino, mas tem também quem não quer, né? O não binário, enfim. Então, a gente tem que estar atento a todas essas denominações, né? E todas essas situações para que também possa abranger todas as pessoas. Então, lá na Alemanha, desde 2013, entrou em vigor um registro civil de recém-nascido sobre a classificação de sexo indefinido. E aí também eu li já artigos sobre isso que fala que acaba sendo um pouco complicado essa decisão, da forma que foi na Alemanha, porque acaba sendo ainda uma decisão do médico, né? uma decisão do médico de falar se é isso, aquilo ou não. Na Colômbia também existem a perspectiva mais moderna dos direitos humanos e intersexualidade, que eles falam que pela Suprema Corte foi criado um protocolo para providências e intervenções médicas e dos pais em casos de distúrbios de diferenciação do sexo. Seria muito importante no nascimento, no acompanhamento também dessa gestação para a nível Brasil, mas a gente está longe realmente disso, de a gente ter uma equipe multi, acompanhando essa mãe, essa gestante para saber, enfim, todos os direitos que ela possa ter. E nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo, parte do pressuposto legal de que os pais e as mães sabem o que é melhor para os filhos, quando esses não possuem idade suficiente para responder por si. eu tive contato, é muito interessante, eu tive contato num artigo científico que estuda essa questão de relativizar esse poder total dos pais sobre os filhos, na verdade. A gente precisava começar a entender mais essa criança, esse recém-nascido, dar mais autonomia, porque é como a Thaís falou e citou a Miel, o corpo é dele, ele que vai saber as dores e as angústias é dele, são todas dele, por mais que os pais estão ali, são parceiros, alguns parceiros, outros não, mas a angústia é da pessoa, a pessoa que vai viver aquilo. No Paquistão, aqui eu trago também que entra em vigor uma legislação que reconhece as pessoas intersexuais como cidadão, porque lá nem cidadão era, então a gente tem uns parâmetros tem lugares em Uganda, na África do Sul, que quando as pessoas, a criança nasce intersexo, a mãe mata, porque é conhecido, é uma tradição lá, enfim, a gente tem várias situações de que ainda é um atraso, precisa se falar muito, muito sobre, e no meu trabalho eu trago também e a questão até de começar a atualizar já procurando essas referências a mais, que na Câmara dos Deputados existem quatro projetos de lei para acrescentar, para alterar, acrescentar o parágrafo 4, o artigo 54 da lei de 2015, lá de registros públicos, nós temos quatro, o primeiro lá em 1995, tem o mais recente em 2016, e cada um com a sua peculiaridade, mas trazendo sempre a questão intersexo, e a gente vê que está tudo parado, como sempre, nada a gente conquista via legislativo, sempre uma questão mais STF, enfim, judicial mesmo, que é uma pena de alguma sorte, porque a gente acaba, talvez as leis também, o reflexo do nosso, de quem a gente coloca nesse legislativo, então, a maioria, homens, brancos, cis, héteros, então, é muito difícil que a gente possa ter alguma lei diferente desse padrão normativo que a gente sempre teve. As mudanças de atitudes exigidas no contexto da conduta clínica da intersexualidade encontram apoio na bioética, a qual tem como foco central no princípio da autonomia da pessoa sobre o seu corpo, sua integridade moral. Aqui a gente, eu também trago a resolução do Conselho Federal de Medicina de 1664 de 2003, que fala, que define as normas técnicas necessárias para o tratamento de pacientes portadores de anomalias de diferenciação sexual, utilizam esse termo. Mais de 15 anos após a publicação, a referida resolução faz-se necessária uma revisão da norma técnica, que a gente até, lá na UAB São Paulo, a gente fez uma audiência pública sobre essa questão da resolução, que ela, apesar de positiva para a sua época, essa resolução, ela determina uma investigação ao gênero a qual a criança intersexo deve pertencer para uma definição final e adoção do sexo biológico definido, definitivo, masculino ou feminino para criança intersexo. E como a Thais também falou, em São Paulo a gente tem essa notícia que é apenas uma maternidade realizada semanalmente, ela falou três, usado o artigo aqui que eu tenho, fala que é em uma cirurgia plástica de execução genital em bebês intersexo por semana. Então, é muito alto, a gente precisa parar para pensar, parar para ouvir essas questões, porque não é tão, que não existem, a gente tem que parar para ver, para ouvir e para consentir que existem e que a gente precisa normatizar de toda, urgente. E é imperioso que se revise essa resolução buscando se afastar da cirurgia plástica genital em crianças intersexo, exceto em caso de risco de vida e saúde imediata, isso é óbvio, ninguém é louco aqui de falar que essa pessoa está recebendo recém-nascida está com problema de vida, para morrer, enfim, tem que fazer a cirurgia, postergando-se a eventual cirurgia para o período em que a própria pessoa intersexo possa decidir pela cirurgia. E aqui também, dentro dos relatos que eu já tenho, as pessoas que fizeram, que teve essa mutilação, algumas delas, quando recém-nascidas, elas sofrem problemas com infecção renais, muito corriqueiras, não são excepcionais, não, teve um que me relatou, uma pessoa que me relatou, se eu não me engano, era três, de três a quatro infecções ao ano, por conta dessa mutilação, enfim, acaba dando mais problema. Então, as pessoas intersexuais, que não são poucas, são as mais invisíveis de todas as categorias, provavelmente porque é a que mais desafia o binarismo sexual, o macho à fêmea. A forma de obrigá-la a permanecer invisível é fazendo a cirurgia em idade precoce, para corrigir, e normalizar, aqui entre aspas, e transformar o sujeito em uma das categorias que se sustenta ideologicamente na heteronormatividade, que a gente tem ainda. essa tentativa estética de normalização do corpo atende aos desejos de quem vê por fora, isso é óbvio, o incômodo dos pais, da família e do campo social. Ao usar as tecnologias para normalização, não se leve em conta que naquele corpo há um sujeito que pode ter sua identidade ainda a ser construída, violada pela dignidade, pela ideologia, aí sim uma ideologia do binarismo sexual. tal ato afronta o princípio da dignidade da pessoa humana. É preciso dar visibilidade a essa categoria, pois só assim iremos conseguir despatologizar o que evitará milhares de mutilações que são feitas diariamente em todo o mundo em uma afrontosa interceptação à dignidade da pessoa humana. Sempre a gente... É o princípio nosso basilar, né? A dignidade da pessoa humana. A gente não precisa nem falar em outros princípios. É só ter isso em mente que a gente consegue entender o quão forte é essa questão da mutilação. O absurdo que assola e é de primeiro embate é o fato de que os médicos quando vão realizar as intervenções necessárias para a mutilação daquele recém-nascido, não é uma... Eles não averigam, ao menos, o risco de vida para que aquela intervenção ocorra, né? O médico, ele está ali, ele decide tão somente com base na aparência externa, na presença de órgãos internos reprodutivos, bem como na edificação só a cromossomos. Aqui eu falo, né, minha parte, eu estou fazendo meu mestrado em psicologia e sou formada em direito, mas fiz em psicologia e essa ponte muito me agrada, né, o debate muito me agrada porque na minha sala de mestrado a gente tem fisioterapeutas, a gente tem outra pessoa do direito, psicólogos, tem da área de teó, de teóropia ocupacional, teve dentistas, então o diálogo sempre foi muito rico, né, na verdade. E quando eu fui apresentar meu projeto, eu tive a certeza e a consciência do que aquilo que eu estava trazendo, poucas pessoas ainda sequer escutou, né, aquilo que eu falei no começo. A gente ainda está num discurso tão raso e tão baixo, né, de que ainda o que é sexo biológico, que é orientação sexual, identidade de gênero, que o intersexo ainda as pessoas, muitas delas, né, nem ouviram falar e aí o meu papel, né, o papel que eu me coloco sempre, como aliada, de que vão ouvir falar, né, vão ouvir e eu acho que muitas pessoas, muita gente boa está aparecendo aí, né, Dione, a Miel, Carolina, a Mônica também, que fala muito bem, algumas pessoas, eu sou um pouco ruim de memória, mas outras pessoas dentro do movimento, cheio também, fantástico, então, enfim, muito ainda, dizem que se trata de uma cirurgia corretiva, né, essa questão da mutilação, quando na verdade são verdadeiras cirurgias mutiladoras, cuja finalidade é tão somente estética, afrontando o direito de escolha daquele indivíduo que acabara de nascer. O fato é que não há o que corrigir, a cirurgia só deveria ser utilizada somente em último caso, qual seja, quando tem risco de morte. O fazer a correção genital é uma violência. Aqui já, terminando, né, minha fala, acho que tem muita coisa ainda pra gente, a Thais tá aqui, a gente, né, eventuais dúvidas, e eu espero muito ter correspondido às expectativas, principalmente da doutora Amanda, que é uma querida. Eu trago sempre a frase do Drauzio Varela, né, que diferença faz pra você, pra sua vida pessoal, se o seu vizinho dorme com outro homem, se a sua vizinha é apaixonada pela colega de escritório. Que diferença faz? Se faz diferença pra você, procure um psiquiatra, você não está legal. E eu acho que é isso. Pra finalizar a minha fala, acho que a gente, no dia que nós, enquanto sociedade, se preocupar, não se preocupar com a sexualidade do próximo, com o que tem, com o que deixa de ter, a gente vai ser uma sociedade mais livre, mais empática, né, mais feliz. E é isso. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos, o meu presidente, a senhora Letícia, a nossa conselheira, o Rafael que eu estou vendo aqui, o Gustavo, o Risse, e todos que tiveram esse tempinho pra nos ouvir. Obrigada. Priscila, nós que agradecemos a belíssima explanação. Muito obrigado por ter compartilhado conosco o nosso conhecimento. vasto, por sinal, acerca da matéria. Confesso que, quando a Amanda me procurou para realizarmos essa primeira semana, ela ainda me alertou. De reflexão, não só perante a classe, mas também perante a sociedade, que realmente ela cumpriu com aquele compromisso. Trouxe temas importantíssimos, essa situação do intersexo. A gente conhecia por outro nome que já sabe que é inadequado atualmente e também tínhamos esse preconceito de achar que, na realidade, essas correções que são mutilações seriam circunstâncias para uma adequação natural para aquela criança, quando, na realidade, tanto você, doutora Priscila, quanto a doutora Thais, expuseram a todos nós os traumas seríssimos que isso pode acarretar a essas crianças. Parabéns pela explanação e, neste momento, declaro aberto para perguntas. Peço que os participantes dessa videoconferência utilizem a ferramenta Raise Hands para levantar a mão e a gente vai observar a ordem de preferência. Quem não sabe utilizar o aplicativo, esta ferramenta se encontra na aba Participantes, aqui no Rodapé. É só conduzir o cursor na sala, você está mudo. Não, você está sem áudio. Agora sim. Voltou? Voltou. Até que parte, Amanda? Fala desde o Raise Hands. Para aqueles que não sabem utilizar ainda o aplicativo, essa ferramenta se encontra na aba Participantes. É só conduzir o cursor até o Rodapé da página do aplicativo. Aí, vocês ingressam ali na aba Participantes e a primeira opção no canto inferior esquerdo é essa, Raise Hands. Aí, eu peço que vocês acionem e nós observaremos a ordem de preferência em certo aqui na aba Participantes. Presidente, só para falar aqui o quanto a Amanda é querida e a presença dela nesta semana, só para marcar aqui que a Mônica é de Sergipe, a OAB Sergipe, né, Mônica? Eu li aqui. A Camila, a que fez live onde comigo, vice-presidente da Comissão da Diversidade lá da OAB Mato Grosso, viu, Amanda? Então, só para registrar, Doutora Priscila, eu percebi também que acho que tem alguém de Goiás, se eu não me engano. Será que é a Taísa? Não consegui memorizar. Enfim, é um sucesso e a gente está levando a abordagem desse importante tema a todos os estados do nosso país. Isso é fruto da dedicação da doutora Priscila, da doutora Amanda e de tantas outras queridas colegas que defendem a nossa instituição e, especialmente, essa pauta da diversidade sexual. Parabéns a todas vocês. Não tem nenhum questionamento? Amanda, gostaria de fazer as considerações? eu acho que eu tenho uma pergunta que... É, então, tem algumas perguntas na frente. Tem gente? Sim. Ah, tá. Eu que tinha abaixado a tela. Eu também. Então, Amanda, você quer fazer a sua pergunta, Amanda? Pode fazer. É, eu queria que vocês falassem um pouco por que a medicina tem tanta dificuldade em lidar com as pessoas intersexo. E por que que essa cirurgia ao nascer, talvez se não ficou muito claro, por que que essa cirurgia é uma mutilação? Por exemplo, eu conheço a história do Jacob, mas o Jacob ficou seis meses sem existir, digamos assim. E justamente porque a Thais se negou a fazer a cirurgia, né? Então, eu queria que falasse um pouquinho sobre esse embate com a medicina. Oi. Então, a gente entende que os médicos, na própria formação, a formação geral da educação, ela é heterocisnormativa e monogâmica, né? Vamos pensar assim, todo mundo é inserido nesse mundo dessa forma. Começar pelo pré-natal, que quando faz um ensame de sexagem a propaganda tá lá, que já dá pra ver pelo exame de sangue. Olha que ansiedade, né? Com poucas semanas de vida, já dá pra ver se é menino ou menina e não explicam que pode dar um cariótipo XXY, XXXY. Eles não explicam essas variações. E algumas questões intersexo vão aparecer depois de nove semanas. Então, aquele exame de sexagem, ele é falho. Então, isso não é explicado na propaganda bonita do laboratório. Quando vai olhar o sexo ou quando a mulher tá grávida, a primeira pergunta é menino ou menina? Então, isso já inaugura toda uma colocação social daquele bebê. Quando pensa ah, é uma menininha, né? Já vem tudo. Então, isso tá incorporado em todos nós na sociedade. Até quem mais tenta romper, a gente ainda se pega com algumas coisas, porque isso é imposto de forma subjetiva, direta, indireta, de todas as formas. É cultural. Isso vem da religião que a gente tá inserido no Brasil, do cristianismo, da Bíblia, que Deus criou Adão e Eva, o homem e a mulher. Então, assim, tudo isso tá dentro da gente, né? E os médicos fazem parte dessa sociedade, eles estão dentro disso. Eles têm uma formação acadêmica que os poucos cursos que trazem esse debate de gênero, quando trazem, são em palestras ou iniciativas pessoais de alguns professores da medicina que chamam pessoas para falar de diversidade racial ou de gênero. Sobre intersexo, alguns cursos têm me procurado, eu participo em alguns cursos de medicina com uma fala em uma aula de determinados professores que têm uma visão mais humanizada. Então, a Unifest procura, a Estácio de Sá do Rio me procurou, a Federal e a Estadual de Manaus também procurou. Então, assim, a gente tem faculdades de medicina que procuram. Porque não está inserido no currículo sobre isso. No meu doutorado até levantei isso. Tem uma aula sobre cirurgia na parte de urologia que fala em uma aula só dos seis anos de medicina muito por cima desses casos. Agora, se o médico traz muito forte aquela visão do senso comum dele, ele não é cientista social, ele não é cientista da área humana, ele é um profissional formado na área de ciências médicas. Ele não está, não teve acesso a esses debates todos. A não ser que esse debate, né, venha por motivos da vida pessoal dele. Então, assim, está na hora do que? O que ele precisa? Currículo acadêmico, das faculdades, não só de medicina, na psicologia, na pedagogia, em todos, trazer isso. A biologia, eu já vi em escolas do ensino médio e do ensino fundamental professores na aula de biologia explicarem as questões das síndromes como é o sono sexuais, não dessa forma patologizante, mas explicando, olha, são pessoas que vão ter características assim, aqui mesmo na sala de aula pode ter alguma assim, e aí eles usarem o termo intersexo, falar de diversidade, falar como isso é rico e maravilhoso. também iniciativas pessoais desses professores. Então, está na hora de assumir que isso é um conhecimento científico, que isso é dado e que isso tem que começar a ser incorporado em tudo, mas então assim, não dá para culpabilizar os médicos, a gente sempre traz uma visão quanto mãe, quanto ativista, de, ah, os médicos sugeriram isso, tal, mas esses médicos são vítimas desse sistema étnico do sistema nativo também. Então, a gente tem que pensar, não é porque eles querem, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2003, que fala das aberrações sexuais, das anomalias, como tem que ser tratado. E não precisa ser atualizado, em 2006, teve o consenso de Chicago, que fala em BDS, e aí, dez anos depois, esse consenso já é revisto e fala da importância de se escutar as pessoas, de utilizar o termo em vez de distúrbios do desenvolvimento sexual. Ano passado, na USP, os mesmos pesquisadores do consenso estavam aí, teve um congresso internacional, eu participei também, onde foi votado mudar o tema para diferenças do desenvolvimento do sexo, porque é mais um ano. Uma semana depois, na Irlanda, apareceu o termo diversidade do desenvolvimento do sexo. Então, assim, tá aí, tá tendo avanços, mas até chegar em todos, isso tem que ser colocado como algo obrigatório no currículo, que a gente sabe que é uma perspectiva muito distante, né? quando a gente tem dificuldade de levar o debate contra a homofobia, intersexofobia, transfobia nas escolas, né, por questões políticas. Posso só complementar? Estão me ouvindo? Essa questão da faculdade, aí também eu faço das palavras da Thais, a minha. eu fazia parte de um grupo aqui na Faculdade de Medicina de Barreto, do NUS, Núcleo de Saúde e Sexualidade. A gente tentava trazer as questões da diversidade para a medicina, né? Um grupo exterior, tinha a sociedade civil e os estudantes de medicina. Mas a gente sempre teve muito embate, assim, quem participava do núcleo era a maioria das pessoas de fora, né, da sociedade civil. tinha eu, o Robson, que está aqui, tinha assistente social, se eu não me engano, psicólogos também tinha, mas os estudantes de medicina eram poucos, né? E aí a revolta do nosso coordenador do grupo era mais ou menos assim, que ele não conseguia, nessa faculdade, ele não conseguiu disponibilizar a camisinha lá no corredor das faculdades, ele não conseguiu. Então, para a gente ver o tanto que se eu não consegue colocar a distribuição numa faculdade de medicina de camisinha, o que dirá outros padrões para a gente romper? Perfeito. Agora, com a palavra a doutora Daniela Freitas, ela que é presidente da nossa Comissão de Defesa e Proteção Animal da UAB Praia Grande. Olá, boa tarde a todos. Eu estou falando por um lugar e vendo por outro, então pode ser que dê um eco. Eu queria dar os parabéns para a Amanda, para todo o pessoal do evento, e aí eu queria falar que vocês estão me tirando do calabouço de ignorância que eu tinha, porque eu não tinha a mínima noção de tantas situações, eu falava um monte de coisa errada, aí o que eu queria entender, por que que falar hermafrodita é errado? A palavra hermafrodita, ela era dita na década de 70, pela medicina, mas ela carrega para a pessoa intersexo um estigma muito grande. É igual eu falar que o homossexualismo é errado, porque é patologizante, entendeu? É visto como doença. E o hermafrodita é visto como se fosse algo assim sobrenatural, anormal, igual eu falar, como se não fosse humano, entendeu? Então existe toda uma luta do movimento intersexo em função a essa nomenclatura. As pessoas intersexo sofrem muito com assédio, todas as pessoas que eu entrevistei para a minha pesquisa foram estupradas ou abusadas por serem intersexo. Mesmo que elas mesmas não sabiam que elas eram intersexo na infância e na adolescência, mas só por não parecer nem menina por causa da aparência física. E, inclusive, uma pela pastora da igreja, porque tinha que provar que era uma menina. Então, quando eu falo em hermafrodita, tem uma série de filmes que exploram as pessoas hermafroditas. Existe um feitiche muito grande e aí basta digitar no Google hermafrodita e vocês vão ver o que aparece. Vai aparecer sempre a exploração do corpo intersexo. Então existe essa luta mesmo pela humanização. Então existe isso que é uma realidade. Do mesmo jeito que a pessoa intersexo ela sofre com a discriminação. Quando ela vai ter um namorado e se ela assume socialmente, publicamente, que ela é intersexo, esse namorado às vezes larga dela. Mas, ao mesmo tempo, aparece muitos, muitos assediando escondido nas redes sociais pelo feitiche de ter uma pessoa que é intersexo. Então, falar o hermafrodita além do intersexo, isso é muito forte. Eu acho que que gera até uma vulnerabilidade grande na pessoa intersexo. Fora a questão de ser não é visto como humano. Teve muita exploração também. A gente pensar nos circos antigos, por exemplo, a mulher barbada. O que era a mulher barbada? Era uma mulher intersexo que hoje pode ter acesso aos tratamentos com hormônio. Então, assim, é muito grande essa exposição. Então, por isso, tem que ter todo esse cuidado com a palavra mesmo. E quando eu falo uma criança pseudermafrodita ou hermafrodita, o meu filho, na minha gravidez, quando viram com seis meses de gestação que ele era pseudermafrodita, uma equipe médica que não era do meu obstétrico, no meu obstétrico, eu faço questão de dizer, ele era muito humano, muito bom, a pediatra também maravilhosa, mas uma outra equipe que não tinha vínculo nenhum com a gente ficou pressionando a ser feito aborto, de forma chique, interrupção da gestação porque estava vindo uma aberração. Então, assim, a luta pela fala é por isso. O termo hermafrodita, tem pessoas intersexo que falam que é hermafrodita? Tem. Conheço duas que gostam de se sentem contempladas com esse termo, mas a maioria não. Não. Tudo ok. Obrigada pela resposta. Perfeito. Próximo, o doutor Tiago Laureano, nosso presidente da Comissão de Direito de Falta. Bom, boa tarde para todo mundo, boa tarde, presidente Gonçalo, boa tarde, as palestrantes, e eu quero dividir minha fala aqui em dois aspectos. Eu quero primeiro falar como cidadão e quero fazer um agradecimento aqui público ao doutor Gonçalo, à doutora Morgana, à doutora Amanda, à doutora Priscila, à doutora Thais, à doutora Mônica e à doutora Adriana que estiveram aqui com a gente. Eu quero deixar uma mensagem para vocês, falar que ontem a gente falou sobre história e dizer que a história é linda, é maravilhosa, a gente precisa conhecer a história, mas a história às vezes é injusta, porque às vezes na história fica marcado o nome de uma pessoa só. Então a gente lembra da Revolução Pacífica da Índia, a gente lembra de Gandhi, a gente lembra da chegada do Homem à Lua, a gente lembra do New Armstrong e a gente esquece que muita gente esteve ao lado deles para poder construir essa história. E eu quero lembrar vocês que palestraram de forma tão bonita aqui esses dias, de Nietzsche, que ele fala que a gente não pode se importar com o que os outros imputam a gente e a gente tem que ter consciência de nós mesmos para a gente se reconhecer. E vocês, eu não vou chamar de meninas nem de palestrantes, nem de nada, vocês, seres humanos que desfilaram aqui nessa semana, vocês estão fazendo história. Vocês vão ficar marcadas no coração das pessoas, no coletivo de Jung, na Egrégora, vocês podem escolher aonde vocês querem ficar marcadas, mas vocês vão ficar marcadas. Vocês estão construindo uma história linda, trazendo esses temas tão importantes, enriquecendo a vida da gente todos os dias. Quero dizer que é um orgulho participar da OAB e participar de uma sociedade que conta com pessoas como vocês, que lutam por causas tão delicadas, mas tão importantes. dizer que eu estou aqui sempre para ajudar no que eu puder e que eu tenho muito orgulho de vocês sempre. E o segundo ponto que eu quero dizer agora como presidente da Comissão de Direito de Família, já que a gente falou muito de família nessa semana, eu quero lembrar do Lenine, numa música chamada Paciência, que ele fala que a vida é tão rara, né? E eu não sei se vocês conhecem o Carl Sagan, mas ele tem o calendário cósmico, ele bolou esse calendário cósmico, que é muito legal, que no dia 1º de janeiro à meia-noite a gente tem o Big Bang, e só no dia 31 de dezembro, às 10h30 da noite, a gente teria os primeiros humanos na Terra. E o momento que a gente está vivendo agora seria 31 de dezembro, às 11h, 59 minutos e 59 segundos. Olha só, durante todo esse tempo olhando o calendário, a vida está aqui, nesse pontinho final de tudo que a gente está vendo. A gente tem fome, a gente tem sede, a gente tem gente passando necessidade, a gente tem violência por religião, a gente disputa tanta coisa e a gente não olha que a vida é tão rara, tudo que a gente olhou até hoje, a gente não encontrou vida em qualquer lugar, a gente pesquisa, pesquisa, e a gente só vê a vida aqui na Terra de qualquer forma, seja animal, seja humana, de qualquer forma, e a gente ainda está preocupado em distinguir se a pessoa é homem, se a pessoa é mulher, se a pessoa ama uma pessoa do mesmo sexo ou não. Vamos olhar, ver que a vida é uma coisa tão rara, que ela é tão bonita, e vamos fazer as pessoas serem felizes. Como diziam os Beatles, vamos viver e deixar os outros viverem. Gente, um grande beijo para vocês, obrigado por essa semana maravilhosa, e parabéns por vocês serem essas pessoas que constroem essa história tão linda da nossa evolução humana. Um beijo, obrigado, viu? Obrigado, Thiago. Está cortando, Gonçalo. Belíssima. Nós aqui, aqui da UAB pré-grande, somos muito enviados e orgulhosos por contar com o barulhoso colega advogado representando a nossa comissão de Direito Família. Eu acho que travou a minha internet, né, Pri? Desculpa interromper a sua fala. Por favor. Não, não. Eu acho que não precisa nem falar nada, né? Ele sintetizou tudo, é isso. É por isso que eu falo até mesmo para a Thaís que a gente precisa encontrar aliados nessa luta. A diversidade sexual é complexa. Tudo jóia. Fala para ela que eu te vi aí que eu sou rindo. Eu falei para ela. Tá bom? Tchau. Tchau. Pronto. Então, eu só queria mesmo é isso. A gente precisa encontrar aliados nessa vida, né? E o que você falou. A gente precisa estar preocupado. Uma pandemia veio para nos mostrar isso, né? A gente precisa estar preocupado com a saúde, né? Com tudo e não com quem você dorme, deixa de dormir. Enfim, evoluir, né? Como seres humanos. E aí é oportunidade, né? Agradecer ao doutor Gonçalo e também que o doutor Franco, né? Que é vice dessa subseção, doutora Amanda. Eu acho que é fantástico. Eu, como vice da estadual, eu já tive alguns embates de ter subseções aqui do meu interior mais próximo de que não quer nem criar a comissão da diversidade. E aí eu volto lá naquela minha fala, né? Muito mais disso da pessoa que não quer criar do que qualquer outra coisa, né? Mas aí é problema dele e da pessoa, enfim. É uma pena, né? Porque são discussões que abarcam tantas outras famílias, né? Previdenciário, trabalhista, enfim, é um leque de discussão que a gente pode ter. Com certeza. Doutora Cristina, é um processo de evolução espiritual. Nem todos aí não alcançaram essa evolução, assim como o doutor Tiago e as queridas colegas que estão expondo esse brilhante tema. Agora, passo a palavra à Dida. Oi, boa tarde. Na verdade, foi uma pequena inscrição apenas para agradecer muito à Amanda a insistência de me enviar sobre as lives que ela tem feito e agradecer muito as informações que eu tive aqui. Agradecer à Priscila e à Thais e dizer que eu sou uma professora no ensino superior. Eu trabalho, eu sou estudante e pesquisadora das relações de gênero e de raça, mas sem nenhum conhecimento sobre a diversidade sexual. Mas, como eu sou militante do movimento de mulheres, no movimento social e não na academia, como bem a Priscila e a Thais falaram, e todos aqui na escola a gente não aprende, a gente desaprende, né? No ensino superior, na formação de todos, todos os profissionais, a gente desaprende. Então, eu usava, eu peguei um material, acho que uns 10, eu trabalhei muito com formação de professores, principalmente na pedagogia, aqui na Baixada Santista, mas também de Escalvado, em Piracicaba, e eu usei uma cartilha da antiga Secretaria da Desigualdade, da Diversidade, no geral, mas também sexual, e que era um órgão responsável pela distribuição do material da antiga Ministério da Educação, né, gente? Sem condição que agora é melhor a gente, se é que a gente pode queimar alguma coisa, queimemos esse material provavelmente desse povo aí. Mas é dizer que, por exemplo, mas eu nunca entrei profundamente nas discussões, porque não é do meu conhecimento, né? Então, eu ficava falando do gênero, usava até os mesmos termos que Thais e Priscila usaram, por exemplo, assim, o bom da espécie humana é essa diversidade, a possibilidade para cada cultura, cada período histórico tem o seu tipo de comida, seu gosto por determinadas comidas, e o seu jeito de fazer, sentir prazer, seu jeito, só que não ir além disso, porque realmente nunca me aprofundei. e dizer que uma live dessa é fundamental, assim, para conhecimento dos termos, né? E para você ficar avaliando realmente toda essa formação humana, essa não formação humana, nossa formação para um padrão sofrível e que mata toda a capacidade da nossa humanidade, né? Então, assim, agradecer demais por essa live, assim, por essa conversa aqui, e vou procurar o livro da Thais, porque vai ser muito importante para eu me aprofundar. Eu tenho até uma imagem que eu uso, que o meu filho, que é professor também de Geografia, ele usa, uma imagem que eu uso mostrando essa diferença entre o que é a questão da biologia, do gênero, né? Então, eu andei dando aula em curso de, palestra em curso de biologia para falando sobre relações de gênero, mas só com essa questão básica, né? Então, assim, na verdade, a descrição foi realmente para agradecer o quanto foi e é importante essa conversa que vocês estão trazendo hoje. Muito obrigada e obrigada muito, Amanda. Nós ficamos muito felizes, viu, Dida? De ter trazido conhecimento e propiciar certa evolução para ti, não só para ti, mas para todos que estão nos assistindo. esse era o intuito, né? Para provocar essa reflexão. Priscila, gostaria de comentar? Eu acho que é, eu acredito, né? Que é isso que vale a pena, né? Pessoas da educação que estão participando e eu sei que ela vai jogar essa sementinha lá. Eu também não sou só militante, enfim, da diversidade. Estou também da mulher aqui de Barreto, né? na comissão da mulher, né? Enfim, a gente que luta, que tem empatia por uma minoria, tem empatia por todas, né? Eu acho que aí você vale a pena e aí, né? Como a Thaís diz, eu acredito que sempre a educação, a educação é a base de tudo. Se a gente trouxesse coisas, que a gente deixasse de estudar lá na biologia, né? Só o órgão reprodutivo masculino e feminino, a gente ia ter uma sociedade melhor. A gente poderia começar a falar sobre a diversidade e não trazer como questão de ideologia de gênero, não é isso, né? São questões da gente demonstrar o que é diverso, além da nossa realidade, né? E deixar essas pessoas livres, porque a gente vê muito de crianças, né? O bullying, enfim, infelizes, que pensam em um alto índice de suicídio, evasão escolar, enfim, a gente só precisava melhorar essa base para construir novos seres humanos melhores, né? Seres humanos aptos, né? Com empatia e amor e acolher o nosso próximo, enfim, sem qualquer demagogia, estereótipos, né? Qualquer preconceitos, mas isso é uma construção, construção diária e constante. Então, Perfeito, mais tolerância, né? Mais tolerância. Eu queria até falar com a... Desculpa, Thais, desculpa, interrompi. Professora Dina, essa semana teve uma universidade que me chamou para falar sobre gênero, sobre diversidade sexual e chamou uma professora também que tinha uma militância em relação à mulher. está dando para ouvir? Sim, perfeito. Em questão à mulher e em questão à raça. Então, na faculdade de medicina no Rio, eles tiveram, essa semana, uma aula sobre diversidade sexual e a outra professora que foi, era a primeira aluna negra que eles tiveram na medicina e que hoje era médica. então, ela foi falar para os outros alunos que por seis anos ela foi a única aluna mulher e negra e depois ela montou o primeiro coletivo de negritude na universidade e tudo, então foi bem legal. Foi uma aula, assim, na medicina e os professores, muitos professores também participaram e aí ela levou muito a pauta da questão da dor, né? Da anestesia com a mulher negra e tudo mais. Foi bem interessante. Então, teve as duas pautas e no movimento na Abraia a gente tem militante, né? Que milita a questão intersexo e negra. Então, é bem interessante porque a gente vê que até os procedimentos médicos são mais doloridos na mulher intersexo e negra do que na Abraia. Perfeito. Agora, passo a palavra ao doutor Franco. Boa tarde a todos. É um prazer novamente nesse terceiro dia estar com todos. Vou dar um boa tarde coletivo para não me estender muito. Eu já falei muito no primeiro dia, muito no segundo dia e hoje eu prometi para mim mesmo que eu vou falar bem pouquinho. Então, o Oi é coletivo. Eu vejo vários rostos aqui hoje que a gente que já vi na data de ontem, na data de ontem não, perdão, na terça-feira, na quarta-feira e na terça-feira, hoje é sexta, hoje é sexta, quinta não teve, quarta e terça. É isso aí. Estou dando um oi para todo mundo e eu vou meio que copiar o que o Thiago disse, porque quando uma pessoa fala bem, a gente copia mesmo, entendeu? E admite. E é o seguinte, eu não posso deixar de parabenizar a Priscila, a Thaís pela exposição, muito bom, muito enriquecedor e também parabenizar a Adriana e a Mônica que foram as colegas que conversaram com a gente nos outros dias. Como bem disse o Thiago, eu acho que essa semana foi uma semana assim maravilhosa, foi uma semana de uma guinada, acho que, na história aqui da UAB da Praia Grande, né? E a gente tem que dar o crédito aí para quem é merecedor, que é para a Comissão da Diversidade, que é capitaneada pela Amanda, viu, Amanda? É para você os meus sinceros parabéns e eu creio que esses meus parabéns são os parabéns de todo mundo. Foi um evento mesmo enriquecedor, foi um evento assim agradável, um assunto como pode, né? Tanta gente ainda hoje achar que isso é tabu, um assunto tão agradável, assuntos, porque falamos das famílias, falamos do intersexo, assuntos tão agradáveis de se conversar e de se debater e tem gente, tem autoridade que ainda acha que isso não está correto, que isso é tabu. Um prazer, viu, participar, como eu disse nas minhas outras falas. É para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente faz o AB, é para isso que a gente eu acho que é para isso que a gente vive, né? A nossa vida, para crescer, para aprender, para evoluir e para disseminar. Porque a gente aqui reunido nessa semana, eu tenho certeza que cada um sai ao final desta semana mais capacitado para fazer o trabalho do multiplicador, né? Do disseminador, do esclarecedor, da pessoa que vai levar a tão famosa o que a gente advogado gosta de dizer, né? A real verdade, né? Nós temos condições hoje de transmitir para as pessoas. Então, parabéns, assim, novamente, né? Reitero, Maíra, Joel também, Comissão de Cultura e Eventos, Morgana e as demais, parabéns, realmente, a subsessão está de parabéns. É um evento muito proveitoso, viu? Que, quiçá, nós possamos, nas outras comissões, continuar com eventos dessa magnitude, né? E debatermos, da forma que foi debatido aqui na Semana da Diversidade, questões inerentes à igualdade racial, à liberdade religiosa, às pessoas com deficiência, enfim, à índios, quilombolas e tudo mais que seja. Tá? Um grande abraço a todos, um bom final de semana a todos e conte conosco sempre que precisarem. Uma palavra agora a doutor Jorge Alberto, presidente da Comissão de Ética da UAB de Prega e do Prende. Você em som? bom, 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 Jorge? Estão me ouvindo agora? Sim, estou me ouvindo. Presidente Gonçalo, boa tarde. Aos meus amigos e ouvintes desta tarde, uma excelente, um final de tarde também. Presidente, também não vou me estender muito, porque os meus antecessores já falaram quase tudo, mas é um orgulho fazer parte da subseção Praia Grande e numa semana tão grandiosa ter nos enriquecido com tantos conhecimentos de temas tão variados. Temas que, geralmente, sempre se tem um tabu para se discutir, mas, desde que, quando foi instalada a Comissão de Universidade Sexual na Praia Grande, eu tenho que dizer que os nossos horizontes, ainda mais nós que atuamos na área de direito de família, foram se abrindo. Em conversa com a doutora Amanda, com os demais membros de comissão, sempre nos trazendo uma novidade e enfrentando uma temática que, geralmente, se tem muito preconceito para se enfrentar. Tanto é que, como já foi falado, o próprio Poder Judiciário demonstra esse tipo de preconceito, ainda que de forma velada. Então, as palestrantes dessa semana, desse maravilhoso evento, estão de parabéns, doutora Adriana, doutora Mônica, doutora Priscila, doutora Thais, que nos trouxeram tantos esclarecimentos. Mas eu não poderia deixar de pontuar primeiro a Comissão de Cultura e Eventos, que teve a iniciativa, junto com a Comissão de Diversidade Sexual, de fazer um evento tão magnífico. E, depois, a própria Comissão de Diversidade Sexual, capitaneada pela nossa querida mascote, doutora Amanda, eu só tenho que falar do nosso orgulho, do meu orgulho, porque é muito, como já falei na quarta-feira, uma advogada tão nova, uma advogada com pouco tempo de carteira, com pouco tempo de atuação, mas que nos trouxe um conhecimento vasto na sua área. E o que nos deixa mais felizes ainda é que o trabalho que ela desenvolve no âmbito da nossa subsessão e lá fora, em outras subsessões, quando é convidada a conferir palestra, a participar de cursos, nos traz muito orgulho, porque nós estamos vendo que esse reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por ela, ele está alcançando, inclusive, outros estados, com palestrantes do estado de Goiás, do estado de Pernambuco, Santa Catarina e outros estados que sempre estão nos prestigiando, prestigiando as palestras que ela organiza. Então, é um orgulho para a gente ter uma jovem advogada na nossa subsessão, com reconhecimento que eu diria que eu reputo nacional hoje, porque o conhecimento que ela tem com outros colegas da área é muito vasto também. E parabenizar pelo evento, presidente. Eu sempre nos disse que eu gostaria que Praia Grande fosse uma referência na Baixada Santista. E com eventos dessa natureza, com certeza, nos dá a certeza que podemos ser e seremos uma referência, não só na Baixada Santista, como no estado de São Paulo inteiro. Muito obrigado, presidente. Boa tarde. Obrigado, Jorge, pelas palavras carinhosas de reconhecimento pelo trabalho da subsessão. nas considerações finais eu comentarei mais as suas considerações, Jorge. Vamos prosseguir aqui, senão não chegamos ao final. Mas parabéns pela fala. Ao final, para encerrar, doutor Marcelo Ataíde, presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Gonçalo, posso só interromper um pouquinho? A doutora Sônia Catarina estava aqui conosco, ou está, não sei, que é conselheira também estadual, Marcelo. Não, sim. Vamos passar a palavra para o Marcelo, depois eu vou abrir a palavra para o doutor Belizar, nosso presidente. Fique tranquilo, Amanda. E obrigado por ter informado. É só na situação dos questionamentos. A gente encerra com o Marcelo. Boa tarde, presidente Gonçalo. Boa tarde aos membros das diretorias, aos... presidentes de comissões, a todos os participantes, doutora Priscila, doutora Thais. Bom, eu... eu vim ouvindo a palestra de vocês aí na estrada, estava na estrada, estava em viagem, né, cheguei há pouco, né, há tempo de... falar um pouquinho aqui e cumprimentar pela excelente palestra. hoje pela manhã, um dos grupos que nós temos aqui de WhatsApp, um grupo de presidentes de comissão, até externei para Amanda a importância dessas palestras dessa semana em especial. e falei para ela, né, e vou ratificar agora, né, conscientização e informação é luz na trégua da ignorância e toda conscientização reporta ao crescimento e ao desenvolvimento do indivíduo e de toda uma sociedade e nada mais importante do que isso, né, Amanda, queria te falar que nós estamos aí no rumo certo, né, presidente sempre, presidente Gonçalo, sempre apoiando essas grandes e boas ações, o senhor está de parabéns, né, também a doutora Amanda, aos palestrantes pela palestra de excelência que fizeram hoje, né, a comissão de produtos e eventos também fez um trabalho de excelência, né, então, eu quero dar o meu muito obrigado a todos e desejar que isso ganhe voz e que isso prospere e se multiplique. meus parabéns a todos, muito obrigado. Obrigado, Marcelo, obrigado pelo carinho e pelo reconhecimento ao nosso trabalho. Agora, a doutora a doutora Raquel Rocha, ela me mandou mensagem, disse que colocou a mãozinha, mas não apareceu. Se ela quiser falar, ela é uma grande pesquisadora também da falta intersexo, ela disse que tinha pedido a fala, mas não apareceu. tudo bem. Doutora Raquel, uma palavra. Olá, boa tarde, fico muito feliz. Obrigada pela oportunidade, fico muito feliz de estar aqui, seguindo esse seminário desde o dia 23, 24 e hoje, e acompanhando esses temas tão relevantes sobre diversidade sexual e cuja pauta venham conquistas apenas sobre a perspectiva do poder judiciário. E é uma pena isso, que eu não tenha se ocupado dessa pauta e que todas as conquistas a gente tenha obtido, como os colegas anteriores já disseram, do poder judiciário. Mas sobre a pauta da questão intersexo, eu fico muito feliz de estar aqui com a Thais, Thais que tem feito uma, cumprido uma tarefa muito importante nos mais variados espaços, né, no Brasil todo, e dizer o seguinte, que existe uma grande questão muito além dessa questão da medicina, que é a questão da certidão de nascimento e da questão de que tanto o direito quanto a medicina e quanto outros campos disciplinares também não tem se ocupado para resolver a questão do DNV, né, quer dizer, o DNV é aquele documento que eu levo para fazer o registro da criança em cartório e quando tanto o médico como o judiciário não encontra saídas, né, o que acontece, o que aconteceu com a Thais, com o Jacob, que ficou, o Jacob ficou num limbo, né, jurídico, que ele não existia na ordem jurídica brasileira, né, ela não conseguia a licença maternidade, ela não conseguia com que a criança tivesse acesso ao plano de saúde, enfim, vejo o embrólio que é, que se constitui na vida dessas pessoas, né, e o caso dele é um caso que veio, que a gente tem conhecimento, então a gente fica tentando imaginar inúmeras pessoas no Brasil afora que têm tido constrangimentos de toda a ordem, cujos filhos ficam meses sem existir, do ponto de vista perspectiva civil, e nós estamos falando de direitos de personalidade, né, documento civil é o primeiro documento que insere a pessoa na vida pública, na vida civil, na vida social, enfim, então é dizer que, assim, existe uma pauta que a gente tem já há alguns anos, né, Thais, tentado levar ao CNJ, tentado levar para o legislativo, tentado levar para as corregidorias estaduais, no sentido de que é preciso que se enfrente essa questão, né, que tanto o CNJ quanto o CRM se ocupem dessa pauta de resolver a questão do DNV, né, porque senão a gente vai continuar contando tantas outras coisas do Jacob e quantos outros constrangimentos que essas famílias enfrentam no seu cotidiano, né, eu fico feliz, Amanda, parabéns, você tem estado conosco já há vários anos, né, fico feliz pelo evento e que a gente continue insistindo, né, como bem lembrou a Thais, nunca foi tão, tão necessário falar de gênero na escola, né, não para ensinar que meninos comportamento e meninas de outros, mas para dizer que é preciso respeitar essa diversidade humana, né, era só esse recado que eu queria dizer e dizer que nós da UAB, nós das comissões da UAB, do Brasil todo, temos a responsabilidade imensa de fazer essa cobrança do CNJ e fazer essa cobrança do CRM, porque é uma pauta interdisciplinar, multidisciplinar. Obrigada pela oportunidade, gente. Parabéns, doutora Raquel, também comum, do mesmo entendimento, e digo mais, eu acho, a UAB, a instituição, através das comissões seccionais e das subseções, podemos sim, por vezes, elaborar um projeto de lei e levar conhecimento do presidente seccional e fazer um lobby político para aprovação, né, a doutora Priscila, durante a sua expanação, externou a dificuldade de encontrar legisladores aptos a defender essa causa, né, mas quando a gente apresenta eventual projeto de lei em nome da instituição, o interesse desses legisladores acabam surgindo, né, quase que de forma abrupta. Então, a gente pode também utilizar a instituição para o bem, não só provocando a reflexão na sociedade, mas, de repente, utilizando o que nós fazemos de melhor, elaborando eventual projeto de submetendo ao poder legislativo para que seja encaminhado e deliberado naquela casa, né, fica aqui uma reflexão para que a gente possa também agir dessa forma. Agora, assim, Amanda, suas considerações finais? Bom, eu quero primeiro agradecer por todas as pessoas que tiveram aqui conosco nesses três dias, a gente viu muitos rostos nos dias que fizemos essa semana, né, então, vimos bastante gente repetida e eu quero primeiro agradecer a pessoa que mais me impulsionou e ela nem sabe disso, a estar dentro das comissões da UAB que foi a Elayne, a nossa líder, porque desde o dia que eu fui fazer a minha inscrição, a Elayne sempre me incentivou a estar dentro da UAB e assim como ela deve fazer com todos os outros jovens advogados, mas ela sempre que me via ela falava Amanda, você não quer participar? Então, Elayne, se hoje eu estou aqui além do doutor Gonçalo é também por muito incentivo seu de... Calma, que eu não vou me emocionar, porque eu tenho uma bronca se eu chorar, mas foi muito do seu incentivo que me colocou aqui. também agradecer ao doutor Gonçalo pela oportunidade de poder fundar essa comissão, de prosseguir com esse trabalho, aos colegas, principalmente ao doutor Joel que desde o primeiro dia abraçou a causa e falou assim, Amanda, estou contigo e está comigo desde o início, a doutora Maíra que está aqui comigo, que é minha sócia e minha vice-presidente, mas sem ela meu braço direito a gente não teria feito essa semana. aos colegas presidente de comissões que sempre estão me apoiando e participando de todos os nossos eventos. Sem vocês também a gente não chegar em lugar nenhum porque esse apoio é fundamental. Eu fiz aqui uns tópicos para eu não esquecer de ninguém. Agradecer ao doutor Gonçalo novamente, estender esse agradecimento a toda a diretoria que também sempre me deram todo o apoio e as quatro palestrantes, Priscila, Mônica que está aqui, Thais e a doutora Adriana porque se essa semana foi um sucesso, esse sucesso é de vocês também porque sem vocês o show não iria acontecer. Então, muito obrigado por toparem esse nosso sonho de fazer uma semana da diversidade e a gente tentou fazer a semana mais rica possível para trazer conhecimento. Então, quem esteve aqui pode ter muito conhecimento. Agradecer a doutora Morgana, presidente da Comissão de Cultura e Eventos, que me apoiou desde o início, que sempre está me dando força. Agradecer aos outros colegas de outras subsessões, enfim, a todos que estiveram aqui. Muito obrigada. Nós que te agradecemos, Amanda, por toda a dedicação, por todo o carinho e por toda a idealização, com certeza, ficará marcado, registrado na história da subsessão praia grande e nos emociona essa dedicação, esse amor, esse carinho com que você se dedica na defesa dessa importante causa, na defesa das minorias, na defesa de um país mais igualitário, mais justo. e é esse o papel da advocacia. A gente tem que defender os cidadãos, mas não de uma forma hipócrita, defendendo apenas a elite ou as maiorias, defender o ser humano. A doutora Priscila foi muito feliz, a luta por aplicar o princípio da dignidade humana. A gente vê um debate, sempre um debate acerca desse tema, mas quando nos deparamos com situações em que há um preconceito enraizado, às vezes a gente esquece desse princípio, e são palestras como essa, são debates como esse propiciado durante essa semana que nos permitem refletir e ser mais humanos, ser mais cidadãos. Parabéns. doutor Belisario, que é o nosso querido presidente de uma das palestrantes, gostaria de falar alguma coisa, e a doutora Sônia Catarino, esqueci o nome da conselheira da região, peço que os conselheiros ou presidentes e subseções que quiserem se manifestar, por favor, tenha a palavra. Eu não vou tomar muito tempo, até mesmo porque já está aí caminhando para o final, mas eu quero parabenizar aí os organizadores, a gente teve oportunidade de ouvir hoje sobre um tempo tão pouco discutido ainda na nossa sociedade, e a gente tem a felicidade de saber que tem pessoas comprometidas em debater, mesmo que seja um assunto que não agrade a grande maioria, mas que nós não podemos desistir nunca de estar sempre discutindo e debatendo bom debate, eu acho que todos que estão engajados nessa situação têm os parabéns, e aqui em Barretos especialmente, nós estamos muito bem servidos com a doutora Priscila, a doutora Letícia, desculpe o barulho que agora já estou em casa, que sempre está aí buscando, eu não gosto muito dessa palavra minoria, eu digo que sempre está buscando temas importantes, então eu parabenizo a todos, a Amanda, a pessoa que a gente acabou conhecendo nas lives, muito atuante, muito participativa, e eu deixo aqui um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana. Obrigado, doutor Brizarry, obrigado pelo carinho e pelo prestígio da sua participação. Doutora Sônia, minha querida Sônia Catarino, conselheira estadual e presidente do nosso TEDx14, uma palavra. Boa tarde, super rápido, só para parabenizar toda a diretoria, você, Gonçalo, vocês sabem que eu gosto muito da Praia Grande, embora eu seja da subseção de Santos, mas eu tenho uma parte do meu coração com vocês na Praia Grande, muito bom, infelizmente eu não pude participar os outros dias, mas por motivos profissionais, mas mais uma vez vocês estão na frente, vocês abrem os caminhos, muito bom, e parabenizar a Amanda, que é uma referência para mim na jovem advocacia, de comprometimento, de vontade de trabalho, Amanda, eu queria ter sido você ontem, tá? Meus parabéns, e parabéns para você, Gonçalo, porque sem você, sem a sua diretoria, nada disso teria acontecido, você abre os caminhos também para as suas comissões, e eu só posso dizer parabéns, parabéns e parabéns. Uma boa tarde a todos, ah sim, e agradecer aos palestrantes, ao pessoal de Franca, né? Franca, Barretos, de Barretos, todo mundo, infelizmente, eu não pude ter, somar conhecimentos, que eu gosto muito de ouvir o que eu não conheço, para, me tornando outra pessoa também, mas, parabéns, Gonçalo, parabéns, Amanda, mil beijos. Gonçalo, a sua minha precisa sair de... extremamente generosa e carinhosa, muito obrigado, viu, doutora Sônia, e aguardo ainda aquela transferência que você me prometeu, hein? Espero que até o final do mandato a doutora esteja nos quadros da nossa querida OAB Praia Grande, tá certo? Será muito bem-vinda, obrigado, parabéns também pelo belíssimo trabalho à frente do nosso TED, 14, da nossa região aqui da Baixada Santista, e Vale do Ribeira. Morgana, por gentileza. Doutor Gonçalo, antes, a doutora Thais precisou sair, ela estava se despedindo aqui no chat, porque ela teve uma reunião da Abrae, será que a gente podia quebrar um pouco o protocolo e dar a fala para ela, se ela quiser? Perfeito, perfeito. Doutora Thais, gostaria de ter as suas considerações finais, mas antes eu gostaria de deixar registrado aqui mais uma vez os nossos agradecimentos em nome da Subseção Pra Grande pelo aceite do convite, por ter disponibilizado o vosso tempo, assim como a doutora Priscila, transferindo conhecimento, transmitindo conhecimento a todos nós participantes, provocando a reflexão acerca desse importante tema, com a nossa querida instituição, e com a direita de duas idades. Eu queria agradecer, a OAB, sempre a parceria de vocês, levando a pauta intersexo, é que eu tenho mesmo a reunião agora da Abrae, e assim, tem pessoas aí da Abrae que estavam acompanhando, a Cássia, a Mônica, a Mônica é também da comissão, presidente da comissão de diversidade da OAB de Sergipe, e é uma pessoa intersexo, eu acho que é uma pessoa que tem muito o que aliar com as outras comissões, pessoas, tá? Então, é uma pessoa intersexo numa comissão de diversidade, e eu acho interessante vocês estarem em contato. A Raquel, que sempre nos apoia, desde o começo, a Raquel, eu acho que foi uma das únicas pessoas que conheceu o Jacob em vida, e ajudou a gente muito na abertura da Abrae, ela fez a documentação toda jurídica da Abrae, pró-bônus, voluntariamente pra gente, então a gente tem muita gratidão a ela, além de levar toda a pauta em publicação dela e tudo mais. Mas assim, agradecer sempre, igual a que a gente fala, não se faz nada sozinha, tudo em parceria, então, nada é feito sozinho, então assim, a gente precisa muito um do outro, e muito obrigada, eu vou ter que sair, não atraso tudo aqui, obrigada, obrigada Amanda, tá? Obrigada. a Priscila. Morgana? Opa! Bom, hoje, eu vou repetir uma coisa, uma palavra que eu disse no primeiro dia, que é gratidão. Gratidão por essa semana maravilhosa que nós tivemos. Foi incrível podermos adquirir tanto conhecimento em apenas três dias, e até eu disse pra Amanda, Amanda, acordei às quatro da manhã pra poder ler sobre esses temas, estudar um pouco, porque fiquei muito empolgada, como sempre, né? nós tivemos palestrantes excepcionais, nós abrimos a nossa semana já com chave de ouro, recebendo a doutora Adriana, foi incrível, uma pernambucana maravilhosa, que passou, que nos deu uma palestra, assim, excepcional. já no nosso segundo dia, nós tivemos a doutora Mônica, que está aqui conosco hoje, que foi também incrível, assim, maravilhosa também, até difícil encontrar palavras que as definam. E hoje, foi o que a Amanda já havia me disse, ela falou, Morgana, você vai se surpreender, e realmente eu me surpreendi, eu estou muito feliz e muito orgulhosa de ter podido fazer parte dessa história. A Amanda sabe o quanto eu queria essa semana, como eu queria muito que ela fizesse esse evento. Então, pra mim, assim, é uma satisfação muito grande. E você sabe que eu falo isso de coração e da grande amizade que eu tenho por você, grande carinho. Eu também tenho que agradecer a sua comissão, o doutor Joel, que é o meu querido amigo, a doutora Mayra, eu aprendi, que também é uma querida, entendeu? Que vocês, juntos, conseguiram trazer palestrantes maravilhosos, e é o que nós precisávamos. Sabe, eu gosto desses temas, eu sempre digo pra você, nós precisamos de temas que impulsionem, que façam as pessoas refletirem, né, sobre a nossa sociedade. E, assim, eu tenho um agradecimento, assim, muito especial à doutora Thaís, né, que ela foi, assim, esplêndida, e ela trouxe de uma forma muito carinhosa a situação que ela passou com o filho, e eu acho que nós temos muito a aprender com ela. Eu acho, sim, que nós, como entidade de classe, como OAB, devemos, sim, preparar, tentar levar adiante para que a gente possa tornar essas reivindicações como uma legislação forte que deva ser cumprida. Então, nós, como entidade de classe, temos, sim, que nos unir e fazer um trabalho nesse sentido. Tá? E podem contar comigo. E a doutora Priscila, que é uma querida também, que passou essa semana junto conosco, nos transmitindo, assim, o seu conhecimento, a sua simpatia, e, assim, o seu carisma, né? É uma pessoa que domina esse assunto, então é muito gostoso de ouvir mulheres inteligentes, pessoas que dominam os assuntos que ela se propõe a fazer. Eu também não posso deixar de agradecer o meu presidente, que sempre nos apoiou nesses grandes eventos, né? Ele acredita nos nossos eventos, ele acredita que vai dar certo e ele sabe que a gente sempre busca o melhor, sempre os melhores palestrantes, né? E quero agradecer também a todos, todas, todas que estiveram aqui conosco nesses três dias. E, assim, é maravilhoso ver aqui a doutora Letty participar de todos os dias, o doutor Tiago Laureano, meu marido, o doutor Marcelo, que é incrível, também estava aqui com a gente, doutor Gustavo Rize, doutora Kátia, que pode estar aqui conosco hoje, e, assim, sabe, assim, nossos amigos, eu vi aqui a Tayane Miá, que também participou de todos os dias conosco, então eu fico prestando atenção nos nomes, doutor Jorge, doutora Kátia Reuter, e, assim, eu fico só procurando os nomezinhos aqui, eu falo, gente, que bacana poder tê-los aqui conosco, é incrível, eu fico muito feliz mesmo de poder ter amigos tão especiais como vocês, que eu já os considero como meus amigos. E também, eu não posso deixar de agradecer as minhas queridas e o meu querido que está aqui presente hoje. Hoje nós estamos com a Elayne, com a Adriana e o Jorginho, os nossos colaboradores, que são incríveis, maravilhosos, e que sem eles nenhum desses eventos seria possível ser realizado. Então, gente, gratidão, gratidão é a minha palavra do dia, e eu só tenho a agradecer à doutora Amanda, que me permitiu fazer parte dessa história, e meu querido presidente, doutor Gonçalo, vou agradecer também, gente, o meu marido, o doutor Marcelo, que está aqui sempre do meu lado e me apoiando, né, para eu fazer esse trabalho junto com vocês. Então, muito obrigada, gratidão, gratidão, estou muito feliz em tê-los aqui comigo, tá? E, para mim, meu final de semana vai começar de forma muito especial. E só uma coisinha que eu queria falar, que eu queria quebrar no protocolo, até disse para a Amanda, né, pessoal? Estou muito feliz, porque eu fui conversar com o meu filho, ele tem 16 anos, né, o nome dele é Arthur, ele é autista, um autista de alto rendimento, e ele falou assim para mim, mãe, intersexo? Ele começou a me explicar sobre intersexo, e eu olhei e falei assim, filho, como você sabe tudo isso? Mãe, eu leio, eu estudo, eu fiquei muito feliz, né, ele quer ser pédico, e eu fiquei muito, muito feliz, sabe? Então, eu acho que eu estou fazendo a coisa certa, né, e eu e meu marido estamos plantando a sementinha da forma correta. Então, muito obrigada, gratidão mais uma vez, e olha, eu só tenho a agradecer, meu gente, vocês são demais, muito obrigada. Gente, agora eu vou devolver, né, a palavra para o meu querido presidente, doutor Gonçalo, porque se não me empolga, vou até o final da noite aqui falando. Nós é que te agradecemos, Mariana, muito obrigado pela dedicação, e chega a nos emocionar, né, falo acho que em nome de toda a advocacia da nossa cidade, que te conhece, e o seu semblante transparece todo o amor e carinho que você tem com cada colega inscrito, e também com a nossa querida advocacia, o compromisso com a advocacia. Obrigado por essas palestras, por esse trabalho realizado em parceria com as demais comissões, como é o de hoje da doutora Amanda. Quero parabenizar a doutora Amanda e na sua pessoa todos os demais integrantes da comissão, doutor Joel, doutora Maíra, que é minha contemporânea de faculdade, que eu já conhecia, antes mesmo dela ser inscrita na subseção pré-grande, nos bancos acadêmicos, uma pessoa muito querida, muito carinhosa, e foi um presente que a Amanda nos brindou, quando eu trouxe para participar da nossa comissão da diversidade sexual local. Amanda, acho que todos os nossos colegas já demonstraram carinho e te parabenizaram por essa importante semana que ficará registrada na história da nossa subseção. Acho que, quando você iniciou a sua fala de gratidão a mim, passou um filme na minha cabeça e me lembrei daquela garotinha que estava recebendo a carteira, uma solenidade de entrega de carteira, e que ao final da solenidade me procurou e já abordando acerca do tema, me chamou a atenção porque normalmente quando eu recebo a carteira demonstro que eu quero participar da comissão tal, não. Ela já me propôs e iniciou um desafio, criar uma comissão e assumir as rédeas dessa comissão. E isso não é para qualquer pessoa, não. Demonstrou personalidade e essa personalidade vem se traduzindo no trabalho que você vem desenvolvendo à frente dessa comissão. e a resposta maior é o caso que não são os colegas que defendem essa bandeira por todo o Estado de São Paulo e inscritos na nossa querida OAB São Paulo participam e vestem a camisa. Isso demonstra a sua liderança e a sua capacidade de defender esse importante tema. E não é para qualquer um, não contar com o prestígio da Sônia. A Sônia é seletiva. A Sônia só participa realmente de pessoas que ela enxerga e tem um compromisso com a instituição. E ela sabe muito bem porque eu estou dizendo isso, porque raras vezes nos deparamos na nossa instituição, não é, Sônia? Com pessoas que só querem aparecer, preocupadas com o palanque, mas na hora de demonstrar aquele trabalho e assumir a labuta, deixam para nós esse encargo. Então, fica aqui registrado também, Sônia e meus parabéns pelo seu compromisso com a nossa instituição e agradecendo a sua participação nessa importante semana jurídica. Priscila, parabéns você que recebeu um pouco chave de ouro essa nossa primeira semana, deu para perceber que domina realmente o assunto, o tema que foi proposto, está disposta a defender a legalização desse tema e demonstrou a liderança com relação a isso. as demais palestrantes dessa semana também são parabéns. A doutora Adriana peço desculpas para a doutora Mônica não conseguir assistir a sua palestra, mas a doutora Morgana e a doutora Amanda me passaram que foi um sucesso e, portanto, fica aqui registrado também os meus agradecimentos. E como bem falou o Jorge, enumerou que quer que, deixou bem claro que quer que a nossa subsessão e marcada na história da nossa região, e eu te desafio, Jorge, eu acho que já está marcada, desde o nosso primeiro mandato e a exemplo disso são os valorosos presidentes e comissões que trabalham diuturnamente em prol da nossa instituição, que defendem a nossa instituição de forma voluntária, participam e hoje estão prestigiando esse evento promovido pela comissão presidida pela Amanda. A doutora Kátia, você, Jorge, o doutor Tiago Maureano, a Morgana, a Amanda e tantos outros presidentes que estão aqui conosco. do Rio Marcos, Marcos Campos também está aqui conosco, enfim, fica aqui registrada a minha gratidão a todos vocês, a todos os membros de comissões e é isso que traduz e reafirma quando eu digo família a OAB pré-grande. Com essas palavras encerro a minha fala e deixo registrada também a minha gratidão à minha querida chefe, a nossa líder Elaine, eu brinco com ela carinhosamente, Adriana, Jorginho e os demais colaboradores que estão trabalhando nos outros campos neste momento de forma remota. vocês sabem do carinho que esse presidente tem por vocês e agora eu fico feliz que todas as nossas comissões em todos os eventos fazem questão de deixar registrado esse reconhecimento e esse carinho. Vocês são merecedores. Parabéns, Amanda, e declaro encerrado os trabalhos dessa primeira semana da diversidade sexual da OAB pré-grande. Muito obrigado a todos.